A vida é seu vale, desacreditado De um lado os filhos teus, do outro lado o Israel Apavorado do vale o gigante, insultava Israel Mas Davi era temente, era um mínimo valente, confiava em Deus Não tinha tamanho, não tinha estrutura, não tinha espada, não tinha armadura Era o som de Deus, confiava em Deus Ele desceu o vale para guerrear Como apenas uma funda para o gigante derrubar Não o som de Deus Ele rasgou o urso, matou um leão Tinha uma história cheia de um som De trás das ovelhas o Senhor chamou Hoje Deus te chama para guerrear Toda a tua história foi escrita por Deus Levante essa cabeça, vença agora os filhos teus Pegue a tua funda e comece a girar Lance logo no inimigo, ele não vai suportar A unção de Deus A unção de Deus Gira funda, roda funda que ele vai cair O gigante não resiste, Deus está aqui Gira funda, roda funda que ele vai tombar A vitória é tua hoje em nome de Jeová Quem te viu no vale da humilhação O gigante que afrontava ele caiu no chão Gira funda, roda funda que ele vai cair Gira funda, roda funda que ele vai tombar A vitória é tua hoje em nome de Jeová Quem te viu no vale da humilhação O gigante que afrontava ele caiu no chão Não tinha tamanho, não tinha estrutura Não tinha espada, não tinha armadura Era um sonho de Deus Confiado em Deus Ele desceu o vale para guerrear Como apenas uma funda para o gigante derrubar A unção de Deus Ele rasgou o sul, matou o leão Tinha uma história cheia de um chão De trás das ovelhas o Senhor chamou Hoje Deus te chama para guerrear Toda a tua história foi escrita por Deus Levante essa cabeça, vença agora os filhos teus Pegue a sua funda e comece a girar Lance logo o inimigo, ele não vai suportar A unção de Deus A unção de Deus Tira a funda, roda a funda, que ele vai cair O gigante não resiste, Deus está aqui Tira a funda, roda a funda, que ele vai combar A vitória é sua hoje em nome de Jeová Quem te viu no vale da humilhação O gigante que afrontava ele caiu no chão No chão, no chão Ele caiu no chão Ele caiu no chão Ele caiu no chão O que é isso?